O Comitê Central da Frelimo começa já na sexta-feira, o que poderia não ser debatido poderá entrar na agenda, principalmente depois da submissão da pré-candidatura do membro do órgão Samora Machel Jr. A minha candidatura é fundamentada nos princípios da busca pela paz, pelo respeito à diversidade e à diferença, à promoção da inclusão, igualdade e dignidade humana e assegurar o crescimento econômico de Moçambique para garantir um ambiente propício ao desenvolvimento econômico e social, com especial atenção à criação de empregos para jovens e assistência aos mais necessitados. Na carta que a STV teve acesso e que sabe que já foi recebida pelo partido Samito, diz entender que o país vive momentos de mudança social, política e global. O nosso desafio não é apenas o de desenvolver Moçambique, é de levar Moçambique a encontrar o lugar a que tem direito no concerto das nações. Segundo ele, o seu compromisso baseia-se em princípios fundamentais que refletem os valores mais nobres do partido frelimo e do povo moçambicano. Assim sendo, devido ao seu pensamento em busca pela paz, respeito à diversidade e à diferença, crescimento econômico, inclusão, assistência social e priorização dos setores sociais. Juntos, devemos moldar um Moçambique onde há paz, o respeito à diferença, o crescimento econômico e oportunidades para jovens se entrelaçam para formar uma sociedade justa e próspera. Esses princípios não são apenas promessas, são alicerces para uma nação mais justa e solidária. Juntos ainda, poderemos construir um país onde a inclusão é a norma e a assistência aos mais necessitados é um compromisso inabalável a valores que são a base do nosso partido frelimo. Por falar em frelimo, Samora Machel Jr., em muitos momentos do que se pode chamar o seu manifesto, recorda de outros tempos, os passados. O nosso partido sempre foi de massas. Ele deve representar as aspirações do povo. Quero promover a unidade na diferença. Todos os moçambicanos devem ter acesso às mesmas oportunidades. O filho do primeiro presidente do país constatou que a trajetória de Moçambique e do seu partido tem uma relação muito forte. Por isso, propõe que, nesse contexto, também se façam mexidas na organização. Acreditamos que são necessárias reformas internas no partido, visando o reconhecimento da justiça e adequar-se a um momento histórico e de avanços tecnológicos. O nosso partido teve, na sua trajetória, bons e maus momentos, pelo que é necessário saber reconhecê-los para que juntos possamos corrigi-los e caminhar com o povo. E ele já pensou em como vai fazer este processo de mudanças internas. Vamos estabelecer mecanismos transparentes para garantir a representação equitativa, a prestação de contas e a participação democrática. Vamos também construir uma estrutura partidária que promova a inclusão e dê voz a todos os membros, reforçando os alicerces da verdadeira democracia. Vamos juntos resgatar o bom nome do partido, valorizar os esforços da Luta Armada de Libertação Nacional e da Independência Nacional. O que Samora Machel Jr. propõe, na verdade, são mudanças. E não há mudanças. Não há mudança sem esperança. Combateremos a impunidade daqueles que não estão ao lado da lei e do povo, pois é um imperativo moral da classe política perante toda a nação. E é também um caminho inevitável para que a cultura do mérito vingue sobre a cultura do privilégio. E assegura que fazer isso é um compromisso que assume. O meu compromisso é inabalável. Não vou descansar enquanto houver concidadãos que dormem sem comer e enquanto os nossos irmãos sofrerem com os horrores do terrorismo, privando-os de uma noite digna de sono. Vou implementar políticas emergenciais para garantir a segurança de todos e promover iniciativas sociais que assegurem que ninguém seja deixado para trás. Para que não restem dúvidas, antes de terminar, apresenta-se. Está na memória viva dos moçambicanos que sou filho da luta de libertação nacional. Nasci e cresci forjado pela Frelimo, vivendo os valores que o nosso povo preza, tais como a unidade crítica e autocrítica, a unidade nacional, a luta contra o subdesenvolvimento e a promoção da paz, que são valores definidos pela Frelimo. É importante que se recorde que, recentemente, Samora Machel Jr. escreveu pelo menos duas cartas, nas quais deplorava o comportamento do seu partido nas últimas eleições autárquicas. Nas autárquicas de 2018, Samito foi cabeça de lista pelo movimento Ajudem, depois de ter sido preterido pelo seu partido, o que espera que não aconteça desta vez. Ciente de que está em vossas mãos a nobre missão patriótica de propor e apreciar os nomes de candidatos a candidato a presidente da República e sob a liderança da Frelimo, gostaria de manifestar a minha disponibilidade para contribuir na edificação do nosso belo Moçambique, nas funções de presidente da República, certo de que juntos faremos a diferença. Agora, tanto a sociedade, assim como Samora Machel Jr., ficam à espera da resposta do Comitê Central, que se vai reunir já na sexta-feira e no sábado. Antes dele, a OMM e a Clean vão reunir-se também, a OMM na quarta e a Clean na quinta-feira. A OMM e a Clean vão reunir-se também, a OMM na quinta-feira e na quinta-feira e na quinta-feira e na quinta-feira e na quinta-feira.